Pesquisadores chilenos criaram um teste para detecção do coronavírus que se caracteriza por ser barato, rápido, eficaz e sem direitos de uso e produção. O mecanismo é similar ao PCR, que identifica o vírus a partir do recolhimento da mucosa do paciente e custaria cerca de um dólar por testagem, dando resultado em três segundos e com 93% de eficácia comprovada. Além disso, os cientistas optaram por não patentear a tecnologia com o objetivo de que qualquer país possa utilizá-la para fortalecer a rede de rastreamento de contágios do coronavírus. Desenvolvido na Universidade de Talca, a 250 quilômetros ao sul de Santiago, o teste consegue identificar biomarcadores das proteínas do coronavírus em pacientes positivos.